e chegando aí com o episódio 7 aqui do modo carreira como treinador com o psg vocês estão vendo aí na tela nosso time tá novo né te montei um time totalmente novo tava jogando enquanto não tava gravando para vocês seja viram ali na ponta esquerda na ponta esquerda o neymar no meio continua na taquem bramovic não tem nem como mudar atacante maravilhoso na ponta direita lá o cristiano ronaldo passei ali de maria no meio aí o ramires né pra nossa alegria ramires ali volante verrati continua no time aí ele que é meio campo ele é muito bom baixinho habilidoso na lateral esquerda contra ter o felipe luiz a dupla de zaga continua ali o davi luiz e o tiago silva né tá aí 89 tiago silva zagueiraço e na lateral direita daniel alves que foi a única contratação que mostrei ali no episódio anterior e aí no gol julio césar 85 acabei vendendo o cirigo né vende o ciriga aí tudo se não me engano 60 milhões e contratei o julio césar por 20 milhões foi vale a pena porque o julio césar é até melhor né o mesmo nível que cirigo ali nos reservas eu substitutos mostrando aí para vocês né continua ali o lucas o pastor 81 cavani 85 ali reserva de luxo né do irmão em bramovic tem um marquinhos também né cresceu bastante recentemente aí no futebol mundial que daí zagueiro do corinthians né foi revelado no corinthians mas vamos lá vamos para o jogo e contra e aí começando a transmissão aí galera está de reinés versus psg estádio municipal jogando fora de casa começa começando aí na temporada comecinho de temporada já com o time novo neymar aí com a posse de bola vamos testar o time né vamos ver se se dá certo esse timaça aí que agora eu tô montando e vamos embora tentar ser campeão francês e aí já jogado desde ter de renais chegando na ponta direita passou entrando com a bola cruzamento e quase aí o atacante está de renais aí tentando fazer o gol número 10 ali quase pegou essa bolinha deu uma olha a defesa este de renais chegando de novo aí e jogando em casa a pressão deles chute do verrou vem ali na trave julho césar não teve nada que fazer ali só olhou e torceu para a bola não entrar escanteio vamos ver escanteio sempre perigoso vamos ver que dá nessa cobrança aí cobrança tiro tiago silva e aí está de renais vindo de novo o time cheio de graça contra esse timaço nosso aqui do psg eu tava me acostumando ali com o time acho que não acertei muito bem a formação tabelinha maroto olha só este de renais chegando a batida de novo na trave e de novo na trave esquerda julho césar só olhou e aí vamos ver com a bola psg chegando né a paradinha tocando aqui no meio por ramires para nossa alegria tocou de volta aqui no ibramovic no vídeo que apesar de ser grandão assim habilidoso não é o ramires no chute olha só sobra verrati bateu zagueiro ali zagueiro não é o goleiro deu sorte a bola bateu e voltou na mão dele de novo é o psg com a bola verrati no meio de campo maroto tocou aqui embaixo para o ramires volta para o verrati de novo ibramovic parou tomou safanão perdeu a bola vai recuperar de novo não desiste da jogada mandou na ponta aqui para o neymar parou vai mandar na área neymar cristiano ronaldo está lá no fundo da rede estreando bem o cristiano ronaldo número 99 que eu coloquei para dar uma diferenciada golaço de cabeça do cristiano ronaldo o cruzamento perfeito do neymar cristiano ronaldo cabeçada lá no fundo da rede sem chances para o goleiro onde foi sem chance o goleiro ainda pulou bem até mas essa bola não tinha como pegar não e foi lá no ângulo em quase um pouquinho abaixo ali batendo na lateral da rede comemoração aí do franguinho e vai ficar bonito primeiro gol do cristiano na estreana aí no ronaldo vamos levar aqui na ponta vamos ver se o garoto faz ali o investimento deixou um para trás já passou pelo outro foi para dentro drible lindo deixou fez graça tocou no meio ramires a batida para fora do ramires jogada boa do cristiano ronaldo em brinco ali o estê de vinais chegando toque dentro da área tocou para trás o chute e o gol bobo gol bobo que eu tomo aqui com o psg gol bobo em galera gol bobo deixa eu tocar dentro da lá chute de qualquer jeito do atacante passou debaixo das pernas do do daniel alves confundiu ali o gílio césar que já foi para o fundo da rede pegar a bola ó na saída dele quando ele saiu na bola passou debaixo das pernas do daniel alves e acaba aí o segundo tempo terminando um a um jogo empate cediu empate no final empate bobo não podia ter permitido isso mas vamos lá vamos para o próximo jogo e tentar encaixar esse time aí que é um time massa agora começando a transmissão aí galera psg versus bordô parque dos príncipes nosso estádio jogando em casa vamos lá tentar ganhar né tentar a vitória que senti maço investimento alto tem que fazer fazer valer a pena o bordô com uma equipe forte até do da da liga francesa né do campeonato francês mas vamos lá vamos estamos jogando em casa obrigação nossa ganhar aí de maria com a bola tocando no meio para o bramovic vamos ligar o contra-ataque bramovic voltou tabelinha maroto bola na frente vai sobrar pra gente tá lá no fundo da rede bramovic matador como é não perdoa na frente do gol golaço olha a tabelinha maroto com de maria e tá no fundo da rede mandou na costura sem chance para o goleiro chute maroto olá uma costura em sem chance goleiro não teve nem o que fazer o bramovic não perdoa julio césar comemorando número 1 aí do gol do psg já estamos ali mostrou os gols ali do pé do do imbra cobrança de falta aqui vamos estrear vamos ver se cristiano ronaldo bate bem se faz gol de falta bateu 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 pegou no zague da sobra felipe luiz pra fora que chute em bateu de direita perigoso garoto olha o chute ah passou perto essa aí ele que é canhoto mas bateu bem de direita mais uma falta vamos ver se cristiano ronaldo agora faz a posição dele ali todo todo cheio de graça cristiano ronaldo partiu e bateu mal bateu até no imbra ali cobrança horrível finalzinho de jogo vamos ver aqui cobrança de lateral com tiago silva abriu ali cristiano ronaldo vamos para cima do imbra maloto lindo deixou para trás entrou na área chutou tá lá no fundo da rede comemoração agradecendo a deus agradecendo aos céus ali pelo gol cristiano ronaldo fazendo valer a pena o investimento foi se eu não me engano foi 115 milhões 110 115 milhões o preço dele tá fazendo valer a pena bateu na saída do goleiro não bateu bem não bateu forte na saída goleirinho saiu opa tomou golzinho na saída foi esperto isso é que importa agradecendo a acumulação dele número 99 segundo goleira os dois gols aí nessa partida marotem fazendo valer o investimento botar o time todo na defesa provavelmente vai acabar agora e acaba aí finalzinho de jogo nos acréscimos cristiano ronaldo jogando ali né finalizando bem o time do bordô 2 a 0 bom resultado vitória sempre é bom vamos avançar vamos voltar para o menu para a gente encerrar o vídeo aqui é isso aí galera a gente está aqui no menu ainda estamos no período de transferências depois vamos ver se a gente consegue pegar mais algum jogador fazer alguma troca quem sabe mas é isso aí vou encerrar aqui o episódio 7 aqui do modo carreira com o psg né e é isso aí deixa seu like se inscreve no canal comenta o que vocês acharam das contratações quem eu devo contratar ainda nesse time e é isso aí falou fui E aí